Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui da Taxi, nesse vídeo nós vamos falar sobre 7 dicas para você lançar o seu infoproduto. Eu vou te mostrar pela nossa experiência, tanto como empresa contábil para centenas de infoprodutores, como também pela nossa experiência como infoprodutor, uma vez também que eu também sou infoprodutor, tá bom? Primeiro aspecto que eu quero citar para você é o formato que você vai lançar do seu infoproduto. Você tem diferentes formatos hoje, você pode lançar um formato ebook, uma área de membros, você pode lançar um formato recorrente, você pode lançar também um curso online. O que é mais comum hoje para quem está começando? Ou é um ebook com um conteúdo bem interessante, normalmente ele é composto do ebook mais um conteúdo em vídeo, mas não é um curso, não chega a ser um curso, é um formato mais simplificado, ou efetivamente o curso online. E aí os cursos online hoje, eles têm liderado o tipo de formato para infoprodutos hoje no mercado. Então você precisa escolher qual é o formato, você precisa entender o que está mais adequado com o seu objetivo, o que vai ser melhor para você que está começando. De repente você pensa em lançar um curso online, mas talvez não tenha ainda experiência para isso, e você lança um produto mais simplificado para te ajudar, por exemplo, dentro desse processo que vai ser interessante para você, tá bom? Bom, segundo aspecto, começar a produzir. Então se você vai lançar, por exemplo, um curso online, você vai ter que sentar diante da câmera, como eu estou aqui nesse momento, só que aqui é um formato um pouco mais diferente, você pode ter um formato assim mais adequado como uma sala de aula, dependendo do que você vai ensinar, e aí você vai ter que produzir, começar a gravar e começar a produzir o seu conteúdo. Sempre considerando dois aspectos importantes na produção. Primeiro, a qualidade da imagem que você vai entregar, então talvez se você quiser fazer um infoproduto que tem uma qualidade muito ruim de imagem, você vai um pouco denegrir ali o seu produto na entrega final. A pessoa que compra um infoproduto, ela, por exemplo, você está assistindo aqui no YouTube, então você pode ficar mais despojado na apresentação. Agora, quando a pessoa compra um infoproduto, ela quer algo mais elaborado, porque ela está pagando por isso. Então é importante que você preste atenção nessa questão aí. E o outro fator também é a qualidade do áudio. Então você precisa ter uma preocupação com o áudio, porque essa entrega de áudio é importante também. Então, assim como eu me preocupo aqui no canal, também com os meus infoprodutos, eu tenho uma preocupação com relação ao áudio. Terceiro aspecto, a plataforma que você vai disponibilizar. Você precisa escolher o que você vai desenvolver ou se você vai usar uma plataforma já existente. Se você for utilizar ali a plataforma de venda como Hotmart, o próprio Hotmart tem ali a plataforma própria dele para você disponibilizar. E aí você pode usar gratuitamente, fazer a entrega pela própria plataforma do Hotmart. Eu acho que isso facilita muito, porque durante muito tempo nós utilizamos a plataforma Optimal Express para poder administrar os nossos produtos. E nós tínhamos assim uma dificuldade muito grande de ficar administrando, preocupado com o próprio servidor. Uma vez, por exemplo, que se desse algum problema lá, os alunos caíam. Então, imagina, nós temos hoje mais de 4 mil alunos. Eu não sei quantos alunos estão ali, nesse momento, acessando. Vamos imaginar que, sei lá, 200 alunos estão acessando no mesmo momento, acessindo o vídeo, embedado e tal. Então, isso dá um pouco de trabalho. Depois, como nós tínhamos vários produtos, inclusive produtos que não tinham sido vendidos pelo Hotmart, e nós migramos todos os produtos para outra plataforma, nós migramos tudo para o Lead Lovers. E lá, nós montamos a plataforma. Nós nunca tivemos problemas em relação à plataforma com o Lead Lovers, tá bom? Foi uma escolha interessante que nós fizemos. Às vezes, tem alguma limitação de layout, alguma coisa assim, mas eu vejo, por exemplo, que ela é bem estável nesse quesito, e os nossos alunos conseguem assistir sem nenhum problema. Mas você tem também a plataforma do próprio Hotmart, ou de uma outra plataforma de afiliados que você utilizar, eles também têm plataformas próprias para você poder utilizar. E aí, você pode colocar tudo lá, e você já faz a venda, e já faz a entrega automatizada para o seu cliente, tá? Próximo aspecto. Você vai ter que recrutar afiliados. Então, para você recrutar afiliados, você tem que ter o que oferecer a eles. Você vender tudo sozinho é um pouco difícil. Talvez, por exemplo, se você recrutar afiliados voltado ao nicho que você vai atuar, fica mais fácil. Esses afiliados já têm uma audiência, já têm, por exemplo, ali uma lista de e-mails, ele já tem ali alguns públicos dentro do remarketing do Facebook. Então, às vezes, tem um blog. E aí, facilita muito a venda dos produtos digitais que você vai fazer. Então, você precisa recrutar esses afiliados. Precisa entender quais são os produtos recorrentes, desculpa, concorrentes. Tentar entender mais ou menos ali quem está trabalhando melhor nesse nicho. E aí, você vai colocar na plataforma informações sobre o recrutamento de afiliados. Talvez um vídeo explicando, dando mais informações sobre o seu produto, também ajuda, é interessante em relação a isso. E aí, uma coisa importante que você tem que pensar. Qual é o comissionamento que você vai dar? Eu vejo dois aspectos complicados nessa questão do comissionamento. Você dá um baixo comissionamento, você tem dificuldade de recrutar afiliados. Imagina, você dá 20% de comissionamento. É baixo dentro desse mercado. Se você dá, por exemplo, 60% de comissionamento. A gente dá 70% de comissionamento. Gente, se você dá isso, você não tem rentabilidade no produto. Porque na hora que você paga o seu imposto, na hora que você paga o tráfego que você vai ter que fazer, na hora que você paga algumas outras despesas que você teve, o que te sobrou? Nada. Porque você tem que entender que tem uma regra própria de quanto vai ser o valor da sua nota fiscal quando você emitir a sua nota fiscal para o seu cliente. E aí você tem no meu canal mais instruções em relação a isso. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então cuidado com o comissionamento que você dá. Via de regra, o que está mais adequado ao mercado ali, que não vai te dar problema, é você dar 40%. É o que eu utilizo há muitos anos. Não tenho problema com os meus afiliados. E também eu vejo muitos dos meus clientes utilizando nessa faixa de preço. Nessa faixa de percentual. E por fim, os últimos dois pontos. Você trabalhar com o tráfego. Então você precisa aprender a gerenciar um tráfego para a sua página de vendas. Mas considerando que quando você fez o seu produto, fez a produção do produto, você já montou tudo. Criou a página de vendas, já trabalhou. Então seja. Eu até não falei sobre a criação de páginas de vendas. Então olha só. Defini o formato, produzir, criar a página de vendas. Eu esqueci de falar. Então você criou a página de vendas. E agora nesse sexto ponto, você tem que direcionar o tráfego para lá. E aí você vai ter que comprar tráfego. Facebook Ads, Google AdWords, tráfego orgânico, Outbrain. Você tem várias possibilidades de comprar tráfego. Tabula. Você precisa entender o que está mais adequado para você. Mais adequado no seu budget. Ou seja, o investimento que você vai fazer para esse tráfego. Mais adequado ao seu público-alvo. Talvez, por exemplo, o seu público-alvo interage melhor com o Facebook. Então você consegue ter um bom resultado comprando pelo Facebook. Você precisa testar quanto que está te custando o tráfego. Começou a formar ali um número de visitantes no seu site. Com o pixel de remarketing lá dentro. Você consegue trabalhar essas pessoas que visitaram as páginas de vendas. Ou páginas específicas de artigos e tudo mais. E aí você começa a trabalhar isso. E entender como maximizar os seus resultados. Se você não entender de tráfego, vai ficar difícil você conseguir conquistar vendas dentro do mercado digital. Porque os produtos estão mais concorridos hoje. O mercado está mais concorrido. E também tem muita gente boa fazendo tráfego bom para poder ter vendas. E por fim, o último ponto. Aprender e inovar sempre. Lançou o produto? Você lançou a sua primeira versão. Na segunda versão você pode melhorar muito mais. Talvez regravar todo o curso. Mudar a estratégia. Melhorar a sua página de venda sempre. Fazer os testes AB sempre. Você precisa sempre inovar. Aprender e inovar o tempo todo. Isso vai te ajudar muito você ter melhores resultados. Então é só revisar aqui. Definir o formato. Primeiro ponto. Segundo, produzir o seu conteúdo. Definir a plataforma de entrega. Terceiro ponto. Criar uma estratégia de vendas. E consequentemente, uma página de vendas para que você possa ter resultados. O quarto ponto. Recrutar os afiliados. Lembrando que tem todo tipo de afiliado. Tem afiliado que só se cadastra. Ela não faz uma única venda. Nenhuma divulgação do seu produto. De repente, não é interessante para você investir no tráfego. Para você poder levar visitantes para suas páginas de venda. Para seus artigos. Para seus conteúdos. Para vender o seu produto. E por fim, aprender e inovar o tempo todo. Para você melhorar sempre. Fazendo isso, você já tem um caminho de sucesso para trilhar dentro do mercado de infoprodutos. Espero ter te ajudado. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui. A nossa empresa é uma contabilidade especializada para infoprodutores e outros do mercado digital. Você pode contar conosco. Volte aqui amanhã que eu vou te dar um próximo vídeo para você. E se inscreva no canal.